A CIDADE NO BRASIL Durante o sacrifício lá na cruz E a Bíblia nos afirma e diz E tal verdade nos conduz Sangue e água saiu do corpo de Jesus Águas da vida, águas de Deus Cristo transporta no servo seu Águas de amor, águas de luz Águas que provém do corpo de Jesus Sangue precioso ter amado numa dor Pelo mundo inteiro ele verteu E quando a lança o feriu E o seu lado transpassou Sangue e água saiu do corpo do Senhor Águas da vida, águas de Deus Jesus transporta no servo seu Águas de amor, águas de luz Águas que provém do corpo de Jesus A rocha ferida por Moisés Saiu águas E veio salvar a sede de Israel Perido foi por Deus Perido foi por Deus por nós No sacrifício lá da cruz Sangue e água saiu do corpo de Jesus Águas da vida, águas de Deus Cristo transporta no servo seu Cristo transporta no servo seu Águas de amor, águas de luz Águas de amor, águas de luz Águas que provém do corpo de Jesus Águas de luz Águas de luz, águas de luz Águas de luz, águas de Deus Águas de amor, águas de luz Águas de luz, águas que provém do segue O corpo de Jesus Águas que provém O corpo de Jesus Aleluia! Glória a Deus!